A dica rápida de hoje é para descrever essa lesão sem me preocupar com a origem ou diagnóstico. Fique atento no passo a passo. Primeiro passo, posso chamar-se alteração de massa ou lesão expansível. Gosto de associar o termo volumosa nesse caso. Segundo passo, sólida ou cística? Como temos os dois padrões, fica ótimo como sólido cística e substitui o termo heterogêneo. Terceiro passo é a localização da lesão, precisa ou estimada. Quarto passo, características especiais, vou acrescentar o termo sem calcificações. Quinto passo, o contorno, a melhor descrição é lobulado. Sexto passo, os limites, parecem bem definidos em toda a imagem. Sétimo passo, as medidas dos dois ou três maiores eixos. Eu gosto de usar milímetros porque fica sem aquele monte de vírgula. Pronto, nosso laudo ficou assim. Massa sólida ou cística volumosa localizada no órgão tal, sem calcificações, de contorno lobulado e limites definidos, medindo 140 por 120 milímetros nos maiores eixos.